Fala aí, eu sou a Mafia do Responde aí e hoje a gente vai ter um papo sobre alto valores e alto vetores de uma matriz. Então, vamos lá! Vamos começar aí. Temos aqui a nossa matrizinha, a matrilina, e aí ela tem a nossa caixa com os alto valores e os alto vetores dela guardados a sete chaves. Mas vamos ver, de fato, o que a matrilina está escondendo. Vamos dar uma olhada aí, começando com alto vetor, alto valor, o que são, o que fazem, onde vivem. Então, galera, o que é isso aqui? Vamos começar pegando um exemplo. A gente tem essa matriz aqui, que ela está multiplicada por esse vetor. O que que essa multiplicação vai dar para a gente? Isso aqui vai dar para a gente, a nossa outra matriz, ou nosso vetor, 2 e 0. E isso aqui é a mesma coisa que 2, que multiplica 1 e 0. Olha só o que aconteceu. A gente aplicou essa matriz aqui no nosso vetor 1 e 0 e ele devolveu para a gente o mesmo vetor, só que multiplicado por 2. Que mágico! O que que isso significa? Isso significa que esse 2 aqui é um alto valor do meu alto vetor 1 0. Beleza? Mas vamos com calma. Vamos dar uma olhada aqui nesse segundo caso. Eu peguei a nossa mesma matriz e o apliquei em outro vetor. Agora o vetor 0 e 1. E olha só o que ele me devolveu. Ele me devolveu o mesmo vetor multiplicado por 1, que é basicamente o mesmo vetor. O que isso aqui significa para a gente? Significa que o 0, 1 é um alto vetor 1, 0 associado ao alto valor 1. Beleza? Que nem a gente tinha aqui. A gente tinha o nosso alto vetor 1, 0 associado ao nosso alto valor 2. Beleza? Mas vamos ver aí um exemplo para ver como é que isso aí é usado. Antes da gente ver um exemplo, vamos dar uma olhada nessa formulinha aqui, que ela é muito importante. O que que essa formulinha diz para a gente? A é uma matriz quadrada, tá? E B é um vetor não nulo, que pertence ao domínio de A. Então, isso aqui diz para a gente que B é um alto vetor associado à λ, que é o nosso alto valor. E sempre que isso aqui vai acontecer, isso aqui vai ser verdade. Então, sempre que a nossa matriz A quadrada não nula, que multiplica o nosso alto vetor, for igual a um λ, que multiplica o mesmo alto vetor, esse λ vai ser alto vetor associado. Esse B, desculpa, vai ser alto vetor associado à λ, que é o nosso alto valor. Beleza? Vamos recapitular de novo para não ficar confuso. Sempre que isso aqui for verdade, sempre que eu tiver um A que multiplica um alto vetor que for igual ao λ, que é o nosso alto valor, que multiplica esse mesmo alto vetor B, isso aqui vai dizer para a gente que B é um alto vetor associado à λ, que é o nosso alto valor. Beleza? Mas a gente tem aí algumas propriedades. Vamos ver observações pertinentes. A, ela precisa ser quadrada, tá? Não faz sentido a gente falar de alto vetor e alto valor em matrizes que não são quadradas. Beleza? Outra coisa importante. Os alto valores e alto vetores vão estar sempre juntos, tá bom? Cada alto vetor, ele só pode estar associado a um alto valor. Beleza? E λ, ele pode ser 0, mas o nosso alto vetor, ele não pode ser 0. Beleza, galera? Porque se o nosso B fosse 0, ele estaria associado a infinitos λ. Isso aqui não pode ocorrer. Então, o nosso alto valor pode ser 0, mas o nosso alto vetor não pode ser 0. Beleza? A gente também tem que os alto valores, eles podem estar associados a mais de um alto vetor. O nosso alto valor, ele vai ter multiplicidade n. E esse n, ele vai ser a dimensão dos altos espaços os quais o nosso vetor vai estar associado, tá? Então, se o nosso vetor estiver associado a um alto espaço de dimensão 3, ele vai ter multiplicidade 3. Beleza? E λ1 tem que ser diferente de λ2. E quando isso aqui acontecer, a gente vai ter alto vetores LI. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que alto vetores associados a λ diferentes, eles vão ser alto vetores LI. Beleza? Então, a gente acabou aí com as nossas observações pertinentes. Então, vamos partir para o nosso exemplo. Ah, antes a gente partir para um exemplo, uma outra observação que também é pertinente. Se pedirem para você provar que um vetor é um alto vetor, além de você ter que provar isso aqui, você tem que provar que B é diferente de 0, tá? Não esquecer disso. Então, vamos seguir. Vamos dar uma olhada agora, então, no nosso exemplo. A gente tem aí a nossa matriz, que é igual a isso aqui. Isso aí parece bastante com a fórmula que a gente acabou de ver, né? A nossa matriz A quadrada, que multiplica um alto vetor XY, é igual a um λ, que multiplica esse mesmo alto vetor aqui. Mas vamos ver como a gente vai calcular isso aí. Vamos começar achando os alto valores, que são os nossos λ. Como é que a gente vai fazer? A gente vai pegar a nossa matriz, multiplicado por isso aqui, passar isso aqui para o lado de K e ficar com essa forma aqui. Beleza? Então, vamos seguir. Para a gente isolar o nosso XY, que é o que a gente quer isolar, eu preciso transformar Y em uma matriz. Como a gente faz isso? A gente pega Y, não, desculpa, galera, λ em uma matriz. Como a gente faz isso? A gente multiplica ele pela identidade. Então, multiplicando o λ pela identidade, a gente vai ficar com isso aqui, transformei ele em uma matriz, e agora eu consigo isolar XY. Porque eu tenho matriz, matriz, XY, XY. Beleza? Então, vamos isolar aí, e a gente vai ficar com isso aqui. Agora, para a gente calcular os nossos auto-valores, como a gente vai fazer? A gente vai só calcular esse determinantezinho aqui. Calculamos esse determinante, igualamos a zero, e a gente consegue achar λ. Então, calculando isso aí, a gente vai achar isso aí. Resolvendo, a gente vai achar λ1 igual a 1, e λ2 igual a 2. Observação importante. XY, não esqueçam, tem que ser um vetor não nulo, tá? XY tem que ser diferente de zero. Beleza. Agora, vamos seguir. Vamos seguir. Agora, a gente vai achar os autovetores. Beleza? Então, vamos achar primeiro, para o nosso primeiro auto-valor, que a gente achou λ1 igual a 1. Como a gente vai fazer? A gente vai pegar a nossa matriz. Só que agora, eu tenho que λ1 igual a 1. Então, eu tenho essa matriz aqui, e aqui no lugar de λ, eu vou colocar 1. E a gente vai chegar nesse sistema aqui. 4 menos 1 é 3, aqui continua igual, aqui continua igual, e menos 1 menos 1 vai dar para a gente menos 2. Só peguei λ igual a 1 e substituí aqui, beleza? E aí, resolvendo esse sistema, a gente consegue achar esses dois sisteminhas. Tanto faz você pegar a linha de cima ou a linha de baixo. Vocês vão ver que eles são iguais e eles vão dar a mesma coisa, que X igual a Y. Então, a gente tem todos esses autovetores aqui múltiplos. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, desde que X seja igual a Y. Agora, vamos calcular para λ igual a 2. Agora, eu vou pegar esse 2 e vou substituir aqui, onde tem λ. E a gente vai chegar nisso aqui. Então, as duas linhas aqui, as nossas linhas são iguais, então, tanto faz, vão dar todas elas essa equaçãozinha aqui. Resumendo essa equaçãozinha, a gente vai achar que 2X é igual a 3Y. A gente tem todos os vetores que satisfazem essa equação aqui, beleza? Lembrando que XY tem que ser diferente de 0, então, o ponto 0, 0 não vale. Vamos seguir. Vamos dar uma olhada agora em altos espaços, beleza? Vamos dar uma olhada aqui nisso aqui que eu escrevi. A gente tem o vetor 2, 0 e ele também é um autovetor de λ igual a 2, porque, ó, peguei o meu vetor, apliquei na minha matriz e ele me devolveu o mesmo vetor multiplicado por 2. Então, esse aqui é o meu autovalor e esse aqui é o meu autovetor associado a ele, beleza? Então, o que a gente vai ter? Se a gente pegar qualquer múltiplo, ó, vamos dar uma olhada aqui. A gente sabe que 2, 0 e 1, 0 são múltiplos. É só pegar esse vetor aqui e multiplicar por 2 que vai me dar esse vetor aqui. Então, olha que legal. Se eu pegar qualquer múltiplo de 1, 0, eles vão sempre sair dobrados, né? E aí, eles serão autovetores associados a λ igual a 2. E a gente vai ter infinitos autovetores. Isso é muito legal. E aí, a gente vai ter que o nosso espaço gerado pelo vetor 1, 0, eles vão ser todos autovetores associados a λ igual a 2. Muito legal isso, né, galera? Então, vamos seguir aqui e vamos dar uma olhada numa observação que é o autovalor 0. Quando a gente tem um autovalor igual a 0, o que a gente vai fazer? Vamos supor aqui que essa aqui é a minha matriz A. Primeiro, eu vou escalonar a minha matriz A. E a gente vai chegar aqui nessa forma escalonada da minha matriz A. Se eu resolver isso aqui, eu vou ficar com x menos y igual a 0. Então, logo, eu vou chegar aqui x igual a y. Assim, o núcleo da nossa matriz vai ser o seguinte. Vai ser y, y, z, porque x igual a y, que vai ser igual a y, que multiplica 1, 1, 0, mais o nosso z, que vai multiplicar 0, 0 e 1, beleza? Então, a gente vai ter que o núcleo da nossa matriz A vai ser o espaço gerado por esses vetores aqui. Muito legal isso, né, galera? E aí, a gente sabe que o núcleo são os caras do domínio que satisfazem AB igual a 0. Esse aqui é o nosso núcleo. São os caras do domínio que satisfazem isso aqui. Então, os vetores do núcleo vão ser sempre autovetores associados a λ igual a 0, porque eles satisfazem isso aqui. Muito legal isso, né, galera? Então, se A tem um alto valor, tem um alto valor λ igual a 0. Se A tem um alto valor λ igual a 0, então o núcleo de A vai ser sempre diferente de 0. Vamos dar uma olhada aqui para a gente fechar com uns bizus interessantes. Então, vamos considerar que A é uma matriz quadrada. O que a gente vai ter? Se o determinante de A for igual a 0, ela vai ter alto valor 0. Então, o núcleo de A não vai ser 0. A não vai ser injetiva. A não vai ser sobrejetiva. E as colunas ou linhas de A vão ser L e D, porque o determinante deu 0. E, com isso, como o determinante deu 0, A também não é inversível. E, por último, A possui alto valor 0. Show de bolinhas! Esse vídeo te ajudou? Responde aí! Tchau, tchau! Tchau, tchau!